A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceita como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso em renovar o homem usando borboletas. E aí